Música Fala aí galera, indo do YouTube aqui me fala, Gui Demaru fazendo um novo vídeo E bom gente, dessa vez eu trago um novo vídeo pra vocês E pessoal, se vocês querem códigos, mais códigos, meta, 200 likes aí cara 200 likes vocês vão ter mais, porque você tá vendo este código aqui na tela Você viu? Eu acho que você reparou esse código, não reparou? Tá pequenininho, tá pequenininho, mas tá aqui no vídeo gente, tá aqui no canto direito inferior Pode ver? Beleza? Ok Aviso vocês desde já pessoal, que vai ter mais 3 códigos aqui no vídeo, beleza? Então fica aí até o final do vídeo mano, que cara, vai ser sensacional pra vocês E você tá conseguindo códigos E se vocês puderem me ajudar, se vocês viram aquele código Deixa um like aqui mano, vai ajudar bastante eu e você não vai perder tempo Cara, você não vai perder seu tempo, só deixa o like aqui vai ajudar muito, beleza? E olha quanto diamante a gente tem aqui na loja mano Isso tudo, isso tudo, somente isso cara, foi em forma de códigos Se vocês querem mais códigos, meta 200 likes E vocês querem mais rápido, 300 likes mano Eu confio em vocês, porque vocês já estão em um patamar de fera mano Já são muito, mas muito bom mesmo em deixar like aqui no vídeo Se você é novo aqui no canal, se inscreve pessoal Pra você não perder mais códigos, cara, não perca mais códigos mano Beleza? Então vamos lá pessoal, o que vai ocorrer nesse vídeo? Vai aparecer seus códigos aqui na tela, que nem esse apareceu E eu vou estar colocando uma gameplay aqui de um jogo de celular pessoal Esse jogo de celular foi patrocinado, patrocinou a gente aqui do canal né Então eu vou estar colocando esse jogo aqui É super legal esse jogo pessoal Se vocês quiserem baixar esse jogo, tá no link da descrição do vídeo Tá o primeiro link aí na descrição do vídeo, é o do jogo, beleza? Então é isso, fiquem aí com o vídeo e fiquem com o código Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.